A classe média indiana é cada vez mais numerosa, os rendimentos aumentam e aumenta também o interesse pela arte contemporânea. Este ano, dezenas de galerias marcaram presença na sétima edição da Feira de Arte de Nova Delhi. A feira fechou portas a 1 de fevereiro, a organização calcula que o evento tenha recebido 80 mil pessoas. Apesar de uma queda de 20% no número de visitantes, as vendas aumentaram 25%. A instalação de Nandita Kumar foi um dos destaques da feira. A artista indiana concebeu uma máquina que processa cartas de amor. Pedia pessoas do mundo inteiro para escreverem cartas de amor. Quando falo de amor, refiro-me a uma forma inteligente de comunicar com os outros. Tem a ver com consciência emocional e com o uso da linguagem. O rolo da máquina imita a escrita à mão. Quando a máquina registra uma escrita mais difícil, ela para para pensar. Esse processo de pensamento é gravado através da caneta que registra no papel. A obra tem também uma dimensão sonora. Converti os pontos em sons, enviei-os a cinco músicos de diferentes pontos do planeta e criei uma obra sonora. O artista indiano T.V. Santosh concebeu um modelo 3D da estação de comboios de Bombaim. A artista norte-americana Clara Brink-Roth esteve pela primeira vez na feira e trouxe uma exposição de pavões. É um dos meus pássaros favoritos porque é majestoso, belo e elegante. Quando eu e o meu marido decidimos vir aqui, pensei logo em trazer pavões, porque o pavão é o pássaro nacional da Índia. Cada pavão custa 13 mil euros. É a minha primeira vez nesta feira. Fiquei impressionada com a gentileza das pessoas. Tivemos muita atenção. Já vendi muitos pavões e creio que não vou ficar por aqui. Quero regressar. A Feira de Arte de Nova Delhi é uma plataforma de divulgação para a nova geração de artistas plásticos indianos. É o caso de Krishna Murari, que este ano regressa ao evento com uma exposição chamada Ela, uma reflexão sobre a condição da mulher na sociedade. As quase 90 galerias presentes este ano colocaram à venda cerca de mil obras. Os organizadores sublinham que a maioria dos compradores tem menos de 30 anos. Com uma população de 1,3 mil milhões de pessoas, a classe média indiana deverá atingir em breve os 18%. Não admira que as galerias e os artistas prometam voltar na próxima edição. O que querп蠢? AproveIT